Susto também para a população de Mantena, que viu o reflexo imediato de um forte temporal durante a madrugada. Com as ruas em diversos locais debaixo d'água, devido às constantes chuvas, a preocupação é com as residências dos moradores de alguns bairros, entre eles o Pires de Albuquerque e Santos Prates II, onde os terrenos são sempre inclinados. Segundo a Defesa Civil, isso favorece a entrada de água na terra, contribuindo para um possível deslizamento.